Bom, basicamente é o seguinte, tem um triângulo que está no plano e tem um triângulo que está aqui. Essa é a borboleta. O que eu estou falando para você é que eu vou pegar esse triângulo aqui e eu vou deitar, deitar, deitar até ele ficar assim. O triângulo está assim, a borboleta, e eu vou abrir, abrir, abrir até ela estar aqui. O resistor que você está em dúvida, ele está bem aqui assim. Quando eu abrir essa borboleta para cá, claro que ele vai ficar onde? Aqui onde está essa caneta. Eu só fiz abrir a borboleta, ele continua nessa posição aqui, o resistor branco, entendeu? É isso.